Olá, pessoal! Eu sou a Juliana Silveira. Vocês me conhecem pelas minhas crônicas, pelos meus textos, desde junho. Mas eu achei por bem enfrentar a câmera, que não é a minha praia, porque a minha praia é muito mais o papel do que a câmera. Mas, enfim, achei importante estar, de alguma forma, me aproximando de vocês, das pessoas que estão seguindo esse trabalho, que é um trabalho genuíno, um trabalho muito honesto com relação à história que eu vivi e que não seria justo, talvez, que eu não pudesse compartilhar um pouco mais com vocês de mim. E a melhor forma de fazer isso é a gente estar conversando por aqui. Então, eu converso com gente do mundo inteiro. Eu estou tendo o privilégio de ter pessoas seguindo de tudo que é lugar. Tem gente da África, tem gente dos Estados Unidos, tem gente de todo o Brasil. E como eu não posso estar em nenhum desses lugares nesse momento, nesse momento eu sou mãe de dois e estou esperando uma terceira aqui, né? Eu vou poder estar fazendo isso através desses vídeos, enfim, nos próximos posts. Logo que eu passei pelo meu processo de divórcio com os meus dois filhos, eu senti necessidade de fazer algum tipo de terapia, né? Mas, na época, eu não me senti entusiasmada em trabalhar com algum profissional, enfim, com alguma terapia que fosse individual, porque eu estava num momento bem introspectivo, eu queria me entender um pouco melhor. E nesse momento, eu comecei a escrever. Então, eu comecei, de alguma forma, a contar as minhas histórias para mim mesma, para tentar entender o processo que eu tinha passado e por que que tinha acontecido as coisas daquela forma, né? Porque, afinal de contas, a família era um sonho para mim, né? Um sonho realizado, com dois filhos lindos. E terminar, dissipar aquela união, significava, sim, de alguma forma, acabar com aquela constelação ali para os meus filhos e para mim, né? Principalmente pensando na gente que recomeçou, né? Então, dali começaram a surgir alguns textos. Eu fui contando as histórias de cada passo dessa descoberta, tanto da descoberta do fim do meu casamento, quanto da minha capacidade de fazer essa mudança, né? E, a partir desse momento, eu fui buscar a bibliografia para tentar me curar em alguns pontos, em alguns temas, e eu não estava conseguindo nem sequer escrever sobre direito. E, na procura dessa resposta, na internet, enfim, em bibliografias, eu não achei. E aí, eu entendi por bem seguir escrevendo e tentar estimular com essa escrita que outros profissionais habilitados, enfim, da área, mediadores, técnicos, psicólogos, pudessem... advogados, inclusive de família, acho importante citar, mas que eles pudessem estar trazendo para mim e, para as pessoas que estão vivendo essa situação, talvez luzes, né? De como passar por essa jornada de uma forma mais positiva, tanto para mim, quanto para o pai dos meus filhos, quanto para os meus filhos, e principalmente para eles, né? Então, essa foi a maior preocupação da época. E, movida por essa fé que eu tinha de estar buscando essa solução, enfim, uma solução melhor, e também por me sentir muito marginalizada, eu resolvi, idealizei o New Families Cuidado Compartilhado. E esse nome, ele vem, ele é amplo, assim, porque ele fala das novas famílias de uma forma geral. A minha situação foi o divórcio, mas tem tantas outras que começam de formas diferentes. mas todas que compartilham, que compartilham afeto, né? Que, eventualmente, têm filhos e que precisam dividir e compartilhar essas pessoas também, que não são nossas, né? Então, o New Families surgiu daí. Esse é o projeto bonito que nasceu de mim. Então, eu idealizei o projeto New Families, que é um projeto que está aí, que vocês vêm acompanhando e que tem muita novidade pela frente. e que tem muita novidade pela frente.